Basta um simples comando e os cachorros seguem em busca de qualquer vestígio de drogas ou armas de fogo. O trabalho desta vez é na rodoviária de Goiânia. Ônibus que chegam e saem para outros estados são o alvo da operação. O objetivo é localizar possíveis criminosos entre os passageiros ou até mesmo carga ilegal no veículo. Nada passa despercebido pelo cachorro que fareja tudo dentro e fora do ônibus. Felizmente, desta vez, nada foi encontrado. E os passageiros que seguiam para a Bahia foram liberados. Isis, uma fêmea da raça Labrador, e Airon, um pastor holandês, fazem parte da Companhia de Cães do Batalhão de Choque. E há dois anos compõem o time de ponta entre os farejadores que atuam na polícia militar. Nesta simulação, Isis procura uma mochila da PM colocada entre outras bagagens e que contém uma isca com cheiro de droga. Ela é rápida e, assim que termina o trabalho, ganha a recompensa, uma bolinha de brinquedo. E esse é um trabalho de rotina, né, que é feito pelos cães, da Companhia de Cães do Batalhão de Choque. E, Cabo Edivaldo, os dois, né, Isis e Airon, já ajudaram a encontrar muita coisa nesses anos de trabalho? Sim. Esses dois cães, eles têm aproximadamente dois anos de idade. Nós fizemos várias operações na divisa do estado e também em Goiânia, principalmente nos terminais de ônibus. E já foram encontradas várias, várias quantidades de entorpecentes com os dois. Foi treinado justamente para procurar em tudo, todo o ambiente possível. Então, ele já está condicionado a ir em cada bagagem e fazer o trabalho dele. Ou seja, farejar. Ele vai sinalizar para a gente. O sinal dele é, geralmente, sentar, aguardando a recompensa. O treinamento e o trabalho é feito em vários locais. Como o trabalho real é também um treinamento para o cão. Então, a gente faz aqui na rodoviária, em Campinas, na divisa do estado, juntamente com outros órgãos da polícia militar, outros batalhões, como o COD, por exemplo. E a gente utiliza vários ambientes para acostumar o cão a estar ambientado, a trabalhar em qualquer ambiente possível. Para a gente concluir, hoje vocês têm quantos animais lá já prontos e outros em treinamento? Nós temos cinco cães prontos e temos mais três prontos em treinamento para drogas e armamento. Temos também cães em treinamento para explosivo. Futuramente, estaremos atuando com cães de explosivo também.